Olha que vista legal pessoal. Vista frontal aqui. Eu tô numa cabeceira, né? Ele tá vindo da outra. Eu tô na 19, ele vem pela 01. A gente consegue pegar ele bem. A gente consegue pegar ele bem, ok? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL